Então, meus senhores, isso que eu tava falando pra vocês, isso aqui é o observatório, tá vendo? Aí aqui, ó, é o Cristo Redentor atrás dele ali, e ali é o observatório, aonde você vai poder pegar os seus instrumentos com lentes e tudo mais e visualizar vários astros e vários planetas super incríveis, entendeu? Então agora as senhoras podem ficar aí, tirar as fotos da senhora, fazer o que vocês quiserem, tá bom? O que ele tá falando? Ai, mulher, ai, mulher, ai, mulher, calma aí, eu tô sendo um guia turístico das tias aqui, ai, meu Deus do céu! O que você tá falando com essas garotas sem minha permissão? Elas já são da terceira idade, amor, olha, eu só tava ajudando elas como guia turístico. Você é acostumado com velhas, você tem a tia Ney. Exato, por isso que eu lido bem com as velhas. Que nojo, amor. Ai, amor, foi uma coisinha que eu comi ontem, sabe, eu fui num japa e sei lá, ficou... Eita, calma aí, deixa eu bater nas suas costas pra ver se você vomita, aqui, ó, vê. Ai, pronto, melhorou. Ai, que beleza. Meu amor, eu adoro você ser meio cavalão assim. Vou te levar pra um passeio agora, pra um encontro romântico, você aceita? É claro, meu amor, tem que ser no carro vermelho, porque eu não ando em carro preto. Mas o carro vermelho é o meu carro, você sabe disso. Por que você teve que quebrar o vidro pra poder entrar nele? Não, porque tava muito calor aqui dentro e eu gosto de areijar desde longe. Eu vou quebrar o meu também, porque eu tô com calor, amor, eu vou de lugar areijado, peraí. Achei que você ia falar outra coisa. Ai, ai, ó, areijado. Aqui, vamos pegar aqui. Gosto também. Cuida do viado. Amor, a gente não pode fazer off-road com esse carro, ué. Claro que pode, eu vou te levar pro topo da montanha pra gente ver uma vista dos montes dos Alpes, ó. Hum, adoro, vai ser uma sensação incrível que eu nunca tinha. A gente poderia caçar a onça daqui, amor. Ai, vamos caçar o lince. Será que aqui tem lince? Amor, eu acho que aqui não tem lince, aqui só tem uma coisa. Curu pira. Curu? O curu que anda de costa e parece que tá de frente. O curu pira vem pra frente e vem pra frente. Exatamente, esse curu mesmo, que quando as novinhas olham, as novinhas pira. Ai, tá, eu tô querendo ver esse curu. Tá, então vamos procurar ele, ó. Tem que ir com cuidado. Curu! Uhul! Eu vou baixar a mão. Anda pra trás. Vida que não vai pra frente. Invejoso? Olha o viado, olha o viado, olha o viado. Cadê, cadê, cadê? Ali embaixo. Um alce, olha o alce. Cadê o alce? Ali, ó. Ali é o alce. Meu Deus. Ele desmaiou. Tá, ele desmaiou. A gente pode comer aqui. Aquilo ali vai servir como uma armadilha pro curu. É verdade, será que o curu vai aparecer ali? Eu acho que vai. Eu vou ficar aqui esperando. Ele vai aparecer ali na frente, The Rock, aqui, ó. Vai aparecer ali na frente, ali, ó. Vamos ver se o curu vai aparecer ali. Olha. Amor, você tá olhando também? Eu tô expectando, aham. Oxi, calma aí, um minuto. Galera, eu jurava, pessoal. Tinha um tocada campainha aqui da minha casa. Eu fui lá ver mais nada. Ou seja, acho que só... Olha ali. O curu! Meu Deus, é o curu pira. Ah, eu quero esse curu pra mim. Vamos lá, amor. Desce, desce, desce. Ai, meu Deus, você caiu todo o esticamboliano. Ele veio atrás do alce. Cuidado que ele é muito forte. Ele pode ser agressivo se a gente chegar muito perto. Entendeu? Tá, então vamos chegar perto, né? Pode ser um fightpad se a gente chegar perto. Ah, amor. Como que fica a minha gravação? Ah, não sabia. Ah, mas aí, amor. Desculpa, amor. Eu tô brincando, amor. Nossa, ele tá fedendo, olha. Pare de falar esse pé dele. Ele não tá ouvindo, não. Olha, ele tá gostando pra caramba do curu. É, olha o curu. É ele mesmo, o curu, ó. Mas o pé dele tá pra frente. Ah, ele consertou o pé, ó. Ele amarrou o negócio do pé ali. Tá vendo? Ah! Ah, ele tem força de mulher. Não, 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 amor. Me protege do curu. Sai daqui, machista. Sai, curu. Agora que eu tenho que ser agado com o curu. Ele é muito forte. Olha o tamanho dos músculos dele. Meu Deus. Pronto, já foi. Caraca, amor. Não adianta nada tomar bomba e ficar assim. Fracote. Olha o alce. Agora a gente pode comer o alce. Sim, amor. Mas agora eu vou ter um trabalho pra fazer. Ih, tô recebendo uma ligação. Alô? Ok. Beleza, tô indo aí. Aham. Tá, vou deixar minha mulher lá em casa, tô indo aí. Ok, ótimo. Tchau, valeu. Pronto, vou ter que deixar em casa, amor. Vambora. Vamos, vamos, vamos. Tem que resolver uns problemas com os vingadores. E olha só, espero que você não faça nada de estranho lá em casa, hein. Ah, quem sabe levar o curo pra casa. Ah, ó. Amor. O quê? Amor. Pelo amor de Deus, já. Ele tá morto, amor. Eu posso levar ele pra poder enterrar. Ah, então tá. Depois você vê isso. Mas acho que não precisa não. Ele já tá ali no meio do mato. Já, já vai... O surubu vai comer. Exato. Surubu, surubu. Aqui, a nossa casa é pra cá, né, amor? É, amor. O seu carro vem igual a... Meu Deus do céu. Voa um pedaço. Periquita voa. Yeah. Quem vai querer? A minha periquita. Ai, ai. Eu adoro a Juliana Bond. Ela é mó... Minha. Aqui. Uou. O que você tá falando, amor? Que ela é gorda. Ah, entendi. Aí sim, aquela horrorosa gostosa se saiu. Ai, ai. Vamos lá, então. Vamos pra casa. É, galera. Parece que esses Homem-Aranha e a Mulher-Aranha estão um pouco loucos, né? Mas eu acho que eles são os super-heróis modernos brasileiros. Uhuuu. Pequete, amor. Olha o que você fez. Chegamos, amor. A casa tá ali, ó. Você vai andando pra lá. Enquanto isso, eu vou até os Vingadores. Tchau. Galera, eu acho que o Homem-Aranha fez isso, ó. Mas ele já se escondeu no meio da moita e ele vai até a casa dele pra investigar sobre o que a Mulher-Aranha anda fazendo quando ele está longe. Ele é um macho... Olha, ela já pegou um helicóptero. Ele é um tanto quanto evasivo, galera. Ele é tóxico, né? Ele tá duvidando da sua própria namorada porque ele não confia nela. Ela já deve ter traído ele várias vezes, né? Por isso que ele não confia nela. Normalmente é assim que acontece. E agora, bora dar uma olhada pra ver o que ele vai fazer ali, investigando e espionando essa mulher. Ah, o que será que essa mulher está fazendo um helicóptero? Ih! Olha, ela vai pular. Ela pulou. Ai. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Ai, quebrou o helicóptero. Será que ela tá indo pra casa? Eu tenho que me esconder. Ela não pode ver eu entrando aqui. Ela tá ali, ela tá ali. Fica aqui, fica aqui. Ih, rato, chegando em casa com o meu camaro amare... Nossa Senhora! Ai, meu Deus do céu, por que ele fez isso? Nossa, os bombeiros voaram tudo do caminho de bombeiros. Meu Deus. Agora cheguei em casa com esse camaro aqui. Graças a Deus, o homem agora foi ver o vingador. Aqui, ela tá achando que eu fui ver o filme. Ela é burra ainda, eu sou do vingador. Aqui. Ai, ai. Ela tá ali. Deixa eu ir aqui. O que você vai que ela tá fazendo? Eu tô muito feliz, porque eu vi o Kuro hoje. Hum, deixa eu subir no banheiro. Estranho, ela gostou do Kuro Pira. Hum, subi... Ah, peraí. Ah, é o Johnson aqui dentro. Eu escutei uma voz aqui, quer saber? Caramba, ela não tá me vendo. Pronto, pronto. É isso. Nossa, ela errou. Corre, corre. Corre, eu vou subir a escada pra eu tô... Ai, então não corre. Intidamente, ela tá me expectando. Aqui. Deixa eu... Tem essa lagana engranada aqui? Não, não, não. Isso, eu não tenho assistido. O homem-aranha vai ter que consertar tudo. Ai, não, não, não. Porque ele me deixa sozinha aqui. Hã? Poltrona? Eu vou botar pro banho, né? Galera, ela quase viu o homem-aranha. Aqui. Espionar ela, né? Eu já avisei pra ela dez vezes se não pode tomar banho no chuveiro ali, porque o chuveiro tá quebrado. Se ela tomar banho, ela vai ferrar com a bomba, vai dar ar. E aí, vai dar uma treza do caramba. Não acredito que ela vai me desobedecer. Eu vou botar uma banha. Eu tô vendo tudo. Você tá tomando banho no chuveiro quebrado. Você tá me vendo? Você não ia me vergonha. O chuveiro vai quebrar. Não, não, não. Eu sou mentirosa. Eu quero terminar com você. Não, não, não. Não, não, não. Galera, o homem-aranha terminou com ela porque ela simplesmente tomou banho no chuveiro quebrado. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Tchau.